Esse é o DJ Ramos Vou foder tua tcheca até de manhã Vou foder tua tcheca até de manhã Não adianta correr, só abrir bem as pernas MC Brizola vai botando na tcheca MC Brizola vai botando na tcheca Ai 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 ui ui, ai 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 ui ui A novinha espelha é te vende boca no piu Ai 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 ui ui, ai 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 ui ui Me prepara safada vai piroca no teu cu Ai 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 ui ui, ai 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 ui ui Novinha espelha é te vende boca no piu Vai, 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 vai Põe a voz se levantando pau sua puta Que dois já fica maluca Olha os amigos te deixa teguinha Pra você sentar com a bunda Vai, trepa no pau sua puta Trepa, trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta Trepa, trepa no pau sua puta Novinha safada tarada, você vai entrar na vara Os moleque é bruto, os moleque do QG, taipa, vai Novinha safada, você vai entrar na vara Vai, novinha safada, você vai entrar na vara Vai, vai entrar na vara Então dá atenção pra nós Dá uma atenção, dá uma atenção Então dá, dá uma atenção Juntou o QG, taipa, os moleque do rincão Vai arrebentar essa xereca Vai arrebentar essa xereca Vai arrebentar essa xereca Vai esfula seu botão, então dá atenção Tá bom